Hello, hello, agulhita! Hoje, com muito prazer, eu vim mostrar o meu neném! Gente, este é um livro que eu fiz especialmente para vocês se profissionalizarem em roupas em crochê. Então ele chama, claro, Agulhas Ativar. Crochetando roupas com Anne Galante. Crochetar roupas, gente, é a minha paixão. Eu fiz faculdade de moda, eu fiz pós-graduação em gestão de marca de moda. Então assim, eu sou totalmente ligada à moda. A moda é minha origem. E o que eu quis com esse livro aqui para vocês? Além de contar um pouco da minha história, que a gente fica aí imaginando como é que eu cheguei até aqui e que a maioria das pessoas que já leu o livro não entendeu nada porque imaginava outra coisa, Eu conto aqui um pouquinho da minha história e olha só, a gente vai trabalhar com peças de roupa. E é uma base, uma base para você criar muitas outras peças de roupa. Olha aqui meus amigos maravilhosos. Gente, quem tem amigo tem tudo, né? Olha só meus amigos que toparam entrar nessa brincadeira do livro comigo e pousaram de modelos maravilhosos aqui e arrasaram muito. Cada um com o seu estilo. E é isso que eu quero trazer para você nesse livro. Porque você com a base, você faz o seu estilo. Porque é como se fosse um quebra-cabeça assim. Então vamos lá, vou mostrar como é que ele funciona, tá? Calma! Ai meu coração! Gente, já estou devendo esse vídeo para vocês faz um tempo, né? Esse livro foi lançado em 2023, já vendeu mais de 1.500 cópias e você está esperando o quê para ter o seu? Bora lá! Olha que linda que ficou a diagramação desse livro. A editora Olhares realmente arrasou. Eu amei. E aqui a gente fala um pouquinho da minha historinha. Aqui sou eu e minha irmãzinha. E veio contando aqui. Olha só, minha primeira revista, né? Minha primeira matéria. O Balta Nenêzinho, olha que coisa fofa. E aqui conta dos lugares que eu trabalhei, das viagens que eu fiz, como eu cheguei até aqui, dos desfiles que eu fiz, das coisas que eu gosto de fazer, das minhas artes, das minhas performances, os estilistas que eu trabalhei como private label, minhas alunas maravilhosas, eu fazendo crochê em todos os lugares. E aí a gente já começa com a parte de ensinamento mesmo, né? Como que ganha dinheiro com tricô e crochê? Então aqui a gente fala também quanto custa, quanto vale, como é que faz, como é que não faz. Tudo bem explicadinho aqui, mostrando as peças de decoração da minha marca, as peças de moda da minha marca, dicas pra como vender na internet. Aqui fala de mim e da minha irmã, né? Que somos uma duplinha aqui, a gente trabalha juntas, mora juntas, faz tudo junto. Intervenções que eu já fiz, imobiliários de grandes designers. E aí, essa aqui é a minha equipe maravilhosa, que eu amo de paixão. Então aqui a gente tem toda a historinha, que é muito importante ler pra você ver que não é à toa que eu cheguei aqui. Não é à toa que eu criei um método. Não é à toa que esse método facilita a vida de milhares e milhares de agulitas por aí. Porque a partir de um método, que é uma lógica, trabalhada em cima de formas geométricas, a gente simplesmente consegue fazer tudo. Então como que funciona o meu método? É o método EAM, né? E de entender, pra você entender a lógica por trás do crochê primeiro, entender as formas geométricas. Ah, de aprender, porque a gente vai encaixar os pontos dentro dessas formas pra fazer o que a gente quiser. E o M de misturar, que é quando você vai pegar essa base, colocar o ponto que você quiser e fazer a sua peça autoral. Então aqui a gente tem os fundamentos, né? Como é que posiciona a mão, como é que faz os pontos principais, quais são as simbologias deles. E aí a gente vem aqui pras amostras, que eu amo amostras. E se você não tem costume de fazer amostras, vai fazer. A gente tem toda uma série de como fazer amostras aqui no YouTube. Então depois assiste essa série e faz as suas amostrinhas. E aqui a gente começa falando da geometria. Tem a tabela de medida padrão, do número 34 até o 48. Ai, Anne, mas eu sou maior que 48. Você só continua seguindo a mesma lógica de numeração dessa planilha. Porque se você entender a lógica de uma vez por todas, você faz peças para todos os tamanhos. Beleza? Então agora a gente vai começar a fazer as blusas, né? Como que a gente faz a blusa? A gente, primeiro de tudo, escolhe o decote. E aqui a gente já aprende como calcular esse decote. Como medir para fazer esse decote. Que é um cálculo muito simples, que é bem explicadinho aqui. Que pode ser feminino e pode ser masculina a blusa também, né? A gente vai escolher entre decote quadrado, decote canoa, decote em V. Então a gente tem o decote quadrado fechado, em gráfico, com explicação. O decote quadrado aberto, para você fazer assim, blusa com botão, para fazer casaco, para fazer camisa. Tem o decote quadrado com pontinho pipoca, que já é uma variação aqui do decote, para a gente usar um ponto mais trabalhado. Nossa, é muito completo esse livro, gente. Dizendo, eu fui chocada. Sabe assim, quando você olha, você fala, cara, quebra-prima, arrasei, arrasei. E eu vou falar que esse livro demorou para ele acontecer. Porque no meio do processo ainda, eu fui mudando o rolê. A gente estava com o livro com o pensamento. Aí eu falei, não quero fazer isso, quero fazer diferente. Aí eu fui lá, comecei tudo de novo. Então foi uma brincadeira aí que demorou uns dois anos para esse livro realmente nascer. E eu vou te falar que no final dele, eu falei, não me peça mais livro. Eu preciso de três anos sem falar em lançar um livro novo. Mas aí quando a gente vê assim, dá vontade de fazer outro, né? É muito lindo. E aí a gente vem para o decote em V. Olha só, essa aqui é um decote em V com manga longa. E a minha é a mesma peça com uma manga, sem manga, né? No final das contas. Então tem o gráfico do decote em V fechado, do gráfico do decote em V aberto. Depois tem o decote canoa, também com passo a passo. Decote canoa fechado, decote canoa aberto. Decote com ponto grade fechado e com ponto grade aberto, que a gente já colocou aqui um charme, também para você ter outra textura aí na sua peça. Que é esse daqui, com esse detalhinho. Olha que coisa linda que fica. E aí a gente vai para o comprimento. Você terminou o decote, você já escolheu. Se você quer aberto, se você quer fechado, se você quer canoa, se você quer quadrado, se você quer em V. Já escolheu se você quer decote aberto, se você quer fechado. E aí você vai para o comprimento da sua blusa, né? Vai separar as mangas e vai fazer o comprimento. Você pode fazer vestido, você pode fazer blusa curtinha, pode fazer cropped. E aí a gente vai para as mangas. Então a gente tem uma manguinha bufante, a gente tem uma manga longa com detalhe, a gente tem uma manga curta dobradinha e tem sem manga também. E aqui tem explicação da manga reta, manga dobrada, manga bufante, manga ajustada e sem manga. Maravilhoso! Assim você completa a sua blusa. E aí aqui tem mais detalhes. Tem como fazer a vista, para você colocar os botões, como fazer golinha, para você fazer camisa, como fazer os acabamentos, como fazer decote quadrado, os acabamentos para o decote quadrado, para o decote V, para o decote canoa. E claro que tudo isso com gráfico. Gráfico é a nossa partitura. Gráfico é a nossa linguagem universal do crochê. Então quando a gente aprende a ler o gráfico, que está explicado aqui de forma super didática e simples, você consegue fazer infinitas peças. Como se não bastasse, eu ainda coloquei tamanho e quantidade de pontos para todos os decotes, para comprimento de peça e para comprimento de manga. Para todos os tamanhos tem a planilhinha aqui. Terminou as suas blusas, vão fazer a parte de baixo, que chama bottom, né? A parte de cima chama top e a parte de baixo chama bottom. E aqui a gente explica calças, shorts e tudo mais, né? Como fazer pantalona, como fazer a separação das pernas, como fazer o cos com cordão, com passante, com cintinho, com elástico, um diferente do outro. Tem todas as medidas aqui também, de comprimento, de quantidade de pontos, em centímetros, maravilhoso. Por quê? Isso aqui é para você formar o seu armário sustentável. Imagina você ter um armário feito por você, com peças feitas por você. Nesse livro, todas as peças são feitas com fio visco da Escola de Artes Manuais. Mas com a lógica, você pode fazer com o fio que você quiser. Então, você pode fazer uma peça mais invernal, com lã, um casaco aberto, uma malha fechada. Você pode, assim, ir até o infinito. A calça você pode fazer com ponto reto ou você pode fazer com ponto trabalhado, simplesmente seguindo a mesma lógica. Olha que maravilhosa que ficou essa calça super bufante aqui, né? Super Aladim, que eu fiz aqui para a Tati. E a bermudinha, que eu fiz para o Dindi. Olha que lindo que ficou isso. É chiquérrimo, né? Quem não quer? Aqui tem o top regata e vestido. Esse top, essa regata e vestida, tem uma construção muito legal. Porque a medida principal dele é o comprimento. E a gente vai trabalhando ele do meio para fora e do meio para dentro. E a gente vai escolher se a gente quer ele curtinho, médio ou compridão. Tem aqui fotinho de como faz, tem aqui o gráfico do top, tem aqui a tabela de medidas e tudo mais. Olha como fica fofo. Top e regatinha. Eu simplesmente amo. Como se não bastasse! Eu ainda quis trazer uma peça para você usar sozinha ou por cima das peças, que é esse colete estampado. Eu quis trazer o fio conduzido. Por quê? Porque é legal demais. É muito bonito. Misturar as estampas. Olha que demais o gráfico para você ir seguindo aqui. Aqui tem um motivinho já perfeito para você fazer. Então, a gente tem tanto essa estampa azul quanto essa estampa vermelha que você pode usar aí, claro, a cor que você quiser. A abertura aqui do decote, exatamente como é que você tem que fazer. E eu deixei para você uma página para você desenhar a sua blusa aqui. Para você desenhar a estampa que você quiser aqui. Olha que demais! Bora criar! Bora arrasar! E, ó, essas são as duas estampas que eu desenvolvi, que particularmente eu achei bafônica. Como se não bastasse eu ainda vim com uma saia. Eu nem sei como é que coube tudo isso dentro de um livro, gente. A pessoa é completamente maluca. Na hora que a gente viu o tamanho que ia ficar o livro, a gente falou, meu Deus do céu, que pessoa doida. Mas é isso. Eu sou exagerada mesmo, gosto de trazer muita informação para vocês e eu quis trazer essa saia transpassada multiuso. Por que ela é multiuso? Também com explicação de como faz, com troca de cor, com gráfico, com planilha, com tudo bonitinho. E ela pode virar vestido com várias amarrações diferentes, é muito legal. E pode virar saia também. Então, você pode usar aí da forma que você achar mais legal. E também a calça pareô, que é um clássico, que fica bem também para todos. É um amor dessa vida. também com gráfico, também com foto, também com planilha, tudo bonitinho, que pode virar um macacão. Olha esse macacão. Chique é terérrimo. E olha que legal. Blusa decote quadrado, com manga bufante, e a calça pantalona. Olha que chique esse look, gente. Sério, eu não aguento. E aqui tem os acessórios para a gente compor deste look. Então, eu vim com bolsas e chapéu, tudo feito com palha de seda para ficar assim, bem estruturado, bem bacanudo. Também com gráfico, também com o passo a passo. Super bacana, super bem explicadinho. Olha que demais o look todo no crochê. Olha que demais o look todo no crochê. Gente, sério, muito chique. Olha que máximo todas as peças que a gente fez para esse livro. e aqui estou eu e os agradecimentos a todo mundo que me apoiou, a todo mundo que acreditou em mim para fazer este meu primeiro livro. Obrigada sempre pela minha mãe, pela educação que ela me deu para a gente aprender a ser guerreira e ir atrás dos nossos sonhos. Obrigada pela editora Olhares porque acreditou também que eu poderia escrever esse livro tão bacana e quis colocar ele para o mundo todo ver. Obrigada aos meus amigos maravilhosos, modelos, do meu livro que aceitaram a proposta assim de cara. Eu achei muito legal a participação de todos. Obrigada pela minha irmãzinha que está sempre junto comigo me apoiando. Obrigada, Daniela Aratangi, pelas fotos maravilhosas que você fez do livro. E é isso, né, gente? Nada a gente faz sozinho, tudo a gente faz com uma grande equipe. Obrigada por todas as mãozinhas que me ajudaram a tecer as peças desse livro. e eu estou assim muito feliz com a realização dele. E se você ainda não tem o seu, compra já! Porque esse livro você tem que ter na sua estante de artesã porque ele é a base para você criar a roupa que você quiser. Vem na minha, vem, acredita, porque este livro de verdade ficou uma obra de arte. Então, aproveita. Vou deixar o link aqui do site da Escola de Artes Manuais, que é a nossa escola online que a gente ensina muitas peças de crochê e tricô artesanal e te ensina a vender e se profissionalizar também com o curso de empreendedorismo. Bora acreditar nesse futuro feito à mão? Bora acreditar em toda essa literatura do artesanal que vem chegando com tudo por aqui. Então, adquira já o seu livro no link que eu vou deixar aqui na descrição. É isso aí, quando você fizer peças do meu livro me marca no Instagram arroba Aine Galante que eu amo ver o que vocês estão fazendo. É isso aí. Obrigada, gente! Um super beijo e agulha da ativar!